Ah, se meus neurônios fossem como as teclas de um PC Te deletava do meu pensamento pra te esquecer Mas a força desse sentimento é bem maior que eu Não dá pra desconectar o seu olhar do meu Que o coração tá no controle e diz que é amor Agora vou deixar tudo por conta da imaginação Vou criar asas e voar no céu dessa paixão E viajar no universo de uma sonhadora Menino, eu parei na rua, me levava a lua com um beijo seu Eu tô apaixonada, não tire nunca mais seu olhar do meu É que esse amor foi desenhado como tatuagem no meu coração Mas não tem jeito não Tentei até correr, mas se que foi em vão Eu escapar de suas mãos Aline e Lívia, pra você se apaixonar Ah, se meus neurônios fossem como as teclas de um PC Te deletava do meu pensamento pra te esquecer Mas a força desse sentimento é bem maior que eu Não dá pra desconectar o seu olhar do meu Que o coração tá no controle e diz que é amor Agora vou deixar tudo por conta da imaginação Vou criar asas e voar no céu dessa paixão E viajar no universo de uma sonhadora Menino, eu parei na rua, me levava a lua com um beijo seu Eu tô apaixonada, não tire nunca mais seu olhar do meu É que esse amor foi desenhado como tatuagem no meu coração Mas não tem jeito não Tentei até correr, mas se que foi em vão Menino, eu parei na rua, me levava a lua com um beijo seu Eu tô apaixonada, não tire nunca mais seu olhar do meu É que esse amor foi desenhado como tatuagem no meu coração Mas não tem jeito não Tentei até correr, mas se que foi em vão Eu escapar de suas mãos Eu escapar de suas mãos Aline e Nibia